Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que vocês estejam muito bem e hoje eu quero mostrar pra vocês aqui as minhas comprinhas na Shopee eu fiz algumas compras aqui, claro que algumas eu abri, outras não, outras eu vou abrir aqui junto com vocês porque eu tive que liberar a compra pro vendedor pra ele poder receber o dinheiro dele e pra ele receber o dinheiro dele eu tenho que testar e ver se tá tudo ok, né mesmo? aí o que eu fiz? Eu guardei essas aqui e esperei chegar outras caixas aqui pra poder estar mostrando tudo aqui pra vocês, tá bom? então vou mostrar aqui pra vocês aqui, cada item que eu comprei esse daqui gente, tava precisando muito, ó esse daqui ó, que é um tripé, não, tripé não, é um tripé também, só que ele é um bastão, né? e vou mostrar aqui pra vocês aqui como é que ele funciona, ó aqui, ó, aqui, ó, ele abriu, tá vendo? ó, eu achei ele super legal, já testei, gostei bastante aí aqui, ó, tem um botãozinho ele tem um botãozinho que você pode tirar ele aqui, ó enquanto você tá se filmando, você clica aqui escondidinho, né? e ele tira a foto ou começa a filmar aí você coloca aqui novamente e pronto e aqui, ó, ele abre, ó ó ele fica bem grandinho, ó e eu falo pra vocês que ele é tipo um tripé porque, ó, como é que ele fica? só que eu não gostei, ele não tem, ó, tanta firmeza pra ficar em pé então o celular pode cair e pode quebrar, né, gente? então eu não uso ele como tripé mas se quiser ele fica como tripé, tá vendo? ele, ele, ele sozinho, ó agora ficou mas mesmo assim, ele não tem tanta firmeza aí, o que que acontece? é, eu uso mais ele pra segurar mesmo pra poder tirar uma selfie, filmar eu achei ele super legal ele, eu esqueci quanto é que tá ele eu acho que ele tá 30 e pouco sei, eu vou colocar aqui pra vocês aqui quanto ele custa, tá? e eu gostei muito dessa comprinha aqui a outra comprinha que eu fiz foi esse relógio aqui, gente olha só esse relógio inteligente eu já até configurei ele tá vendo? ele é digital configurei ele ele tem até uma fotinha da minha filha aqui, ó deixa eu ver aqui aqui aí você pressiona ele eita, virei você pressiona ele aí você muda a capinha central dele, né? a principal ó mudei, tá vendo? da minha filha, ó vê se dá pra vocês verem ó e eu achei ele super legal por quê? porque quando eu recebo mensagem no whatsapp telefone ele me avisa ele vibra e ele me avisa e eu também gostei também porque ele tem aqui, ó vou mostrar aqui pra vocês batimento cardíaco, gente eu achei super interessante olha aqui vai acender aqui, ó acendeu, tá vendo? ó eu achei super legal isso daqui, gente batimento cardíaco tem espaço eu gostei bastante vou até colocar ele aqui em mim e ele custou se eu não me engano foi 20 reais e algumas coisinhas e eu já vi, gente ele na na loja do shop agora esse daqui é réplica, né eu não sei se era original, né mas hoje em dia as pessoas estão é vendendo réplica falando que é original então a gente não sabe eu eu principalmente nem sei o que que é réplica o que que é original né tá bem difícil hoje em dia mas eu vi ele por 170 por aí, gente então tava bem caro, né de 21 por exemplo 21 pra 170 é muita coisa outra coisa que eu comprei também, gente é isso aqui, ó eu amei pena que não vai dar pra mostrar pra vocês aqui como o celular fica porque o celular tá me filmando essa capinha aqui, gente olha só que lindo que gracinho aí vem aqui, ó com esse protetor aqui eu acabei de tirar aqui a rodinha aqui ó muito bonitinho, ó olha que lindo que gracinha, né esse daqui foi 20 reais e 90 centavos se vocês quiserem eu posso deixar aqui o link do dos vendedores pra vocês estarem comprando né mas é sempre bom vocês verem se a loja tá com desconto né fica sempre de olho aqui, gente eu sempre fico de olho pra saber se a loja está com desconto aí eu vou lá e compro desconto e frete grátis, né isso daí pra mim é fundamental senão eu acho que não vale a pena por exemplo esse daqui esse daqui eu comprei o frete dele tava quase 17 reais não ia valer a pena pra mim, não então eu esperei aguardei e aí eu fui lá e comprei quando eu tive desconto no frete aí pra mim não saiu o valor do frete não veio e aqui, gente é isso mesmo que vocês viram aí no título eu comprei um eu comprei um sabão em pó por um real e cinquenta se não me engano cinquenta e sete centavos se não me engano um real e cinquenta e sete centavos gente vou abrir pra vocês aqui pra mostrar pra vocês eu não acreditei eu falei assim tem certeza? então, gente eu comprei não sei se ele é bom vou ter que testar ainda não abri e vou abrir aqui junto com vocês esse daqui eu comprei foi como é que vocês chamam? esqueci o nome, gente ai meu Deus ai bota que tempo aí, gente meu Deus do céu ah, bicarbonato de soja comprei o bicarbonato de soja um quilo tava por seis reais e alguma coisa gente eu vou colocar todos os preços aí na telinha pra vocês seis reais e pouco um quilo gente, sério eu compro ali na farmácia duzentas gramas seis reais e pouco isso daqui é um quilo eu falei não, eu preciso porque eu uso muito bicarbonato aqui pra fazer minha receitinha vocês sabem aqui que eu sempre mostro receitinha caseiras aí pra vocês então eu não fico sem bicarbonato e aí o que que acontece eu aproveitei que eu comprei o sabão em pó e eu comprei o bicarbonato pra poder potencializar também o sabão em pó mesmo sabendo se ele é bom ou não eu gosto muito de potencializar o sabão em pó tem até receitinha aqui, gente eu ensinando vocês como potencializar o sabão em pó tá? vou deixar no final desse vídeo aí tá? o cardzinho então eu vou abrir aqui com vocês aqui o bicarbonato de sódio ele vem bem embalado tá vendo? bem embaladinho ó e agora eu vou abrir aqui com vocês gente eu não sei como se ele é grande só sei que ele é um quilo vou ver juntinho com vocês aqui nossa olha aqui gente olha isso é muita coisa é muita coisa gente ó bicarbonato é muita coisa gente isso eu comprei cinco eu comprei cinco por quê? porque lá pra eu conseguir o frete grátis eu tinha que fazer na mesma loja no mínimo vinte reais se eu fizesse na mesma loja vinte reais eu ganhava o frete grátis mesmo assim o frete é teve desconto de vinte reais o frete era se eu não me engano trinta e seis entendeu? trinta e seis mas eu vi lá no no frete que mesmo eu pagando dezesseis reais a mais ia ter desconto gente porque é um quilo olha isso aqui ia ter desconto não ia ser vantajoso porque é um quilo é muita coisa então eu comprei um dois ah não gente eu comprei quatro é comprei quatro não foi cinco quilos não foi quatro quilos eu ia comprar cinco mas cinco tinha passado de vinte reais eu falei assim ah então vou comprar quatro agora que eu lembrei aí ficou cinco na cabeça mesmo assim gente olha só que maravilha olha aí quantas receitas que eu posso fazer aqui ó receita pra fazer aqui na minha faxina pra lavar roupa nossa muita coisa gente amo e agora vamos abrir aqui deixa eu ver do outro lado deixa eu ver do outro lado olha aqui como é que ele é deixa eu ver essa área olha gente esse já foi pequenininho é mas é quatrocentas gramas ó quatrocentas gramas essa marca aqui gente eu nunca vi quem já viu aí deixa aqui nos comentários se é bom essa marca aí é Bonnie né Bonnie é Bonnie Clio não Clio tá eu não sei se ele é bom gente não sei mas eu vou falar pra vocês aqui é que a embalagem dele aqui ó no modo de usar aqui ó é tipo Venice ó será que é da Venice depois eu vou ler aqui com calma pra poder ver né de repente é da da mesma empresa só tá com nome diferente né aí tem quatrocentas gramas um real um gente muito cheiroso muito perfumado e foi um real e sessenta e pouco acho que foi um real e sessenta e sete eu vou eu vou ver direitinho gente porque pra gravar ih saiu tudo errado pra gravar pra gravar números ou qualquer coisas nossa eu sou péssima aí vem um dois três quatro cinco seis sete oito nove 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 gente ui nossa eu mesmo me batendo aqui nove sabão em pó e assim tá aqui ó nove sabão em pó só que lembra que eu falei pra vocês que na mesma loja a gente tem que fazer no mínimo vinte reais pra poder ganhar o desconto né gente porque esse desconto é uma promoção que aparece assim tem promoções assim que aparece que você pode comprar qualquer valor que o frete sai de graça mas nessa vez aqui foi assim gente mas eu achei vantajoso só que nessa loja aqui eu tinha que comprar mais aqui eu comprei nove pra mim e depois eu comprei mais onze pra minha sobrinha gente porque minha sobrinha ficou com onze né então ela já dei a caixa dela ela já pegou a caixa dela já lá conferiu e eu quis conferir junto aqui com vocês tá bom então gente olha aí que maravilha eu vou testar e eu vou ver se vale a pena porque se vale a pena não compro mais sabão em pó no mercado único ruim que eu moro muito distante do do correio então tem que gastar bastante gente é uns 30 minutos longe do correio mas mesmo assim mesmo assim eu acho que vale a pena porque eu já faço logo um pedido só e fico esperando chegar tudo pra poder eu ir lá e pegar tudo né senão aí realmente não vai valer a pena assim desse jeito mas quem mora perto do correio que não gasta quase nada e eu acho que vale a pena a gente tem que tem que medir né na balança né o que vale o que não vale então é isso gente ainda comprei algumas coisas vai chegar eu vou mostrar pra vocês aqui tá o que eu comprei aqui o que veio eu até esqueci de falar pra vocês que esse reloginho aqui ó ele veio nessa caixinha aqui bem embaladinha tá vendo veio nessa caixinha aqui ó super legalzinho tá ele não veio assim impuro assim não tá é porque eu já estou usando gente já estou usando porque eu sou dessas então já estou usando aí é só pra mostrar pra vocês que eles vieram assim ó nessa caixinha e aí gente eu gosto dessa loja só que a gente tem que ter um certo cuidado né porque é um vício gente é um vício porque a gente quer comprar tudo eu já vi coisas assim pra casa gente que eu tô apaixonada apaixonada mesmo de verdade e aí dá vontade de comprar tudo né só falta isso aqui ó mas a gente tem que ter muito cuidado senão o nosso dinheiro vai todo aí nessa loja shop shop não gente shopi né shopi bota aí gente meu Deus eu tô ouvindo eu falo errado não adianta não liga não gente eu falo errado então é isso é isso gente esse é o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado da minha descomprinha eu quero saber se vocês também compram lá né nessa loja maravilhosa e o que vocês acham se vale a pena ou não porque eu já ouvi casos que tem gente que fala que não vale a pena porque é tudo mentira eu particularmente eu não acho porque a gente acaba conferindo eu confiro tudo gente sério se eu for comprar isso daqui na internet eu confiro em várias lojas pra ver o preço antes de comprar e também na shopi eu gostei muito que ó falei certo eu acho né que eu gostei muito porque lá tem as pessoas que compram e elas mostram né as suas compras então tipo assim quando é foto que a gente vê foto a gente não tem não tem uma noção do tamanho mas quando a gente vai ver nos videozinhos né dos compradores conforme eles vão pegando assim na mão a gente já tem a noção ó e é maior do que a mão gostei entendeu então achei super legal eu sempre verifico gente tudo 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 aí depois que eu ver que tá tudo ok aí eu vou lá e compro então é isso galera um beijo grande não esqueça de deixar o like de vocês tá se vocês ainda não é inscrito se inscreva e quem é inscrito gente ó fico muito feliz de vocês estarem sempre aqui comigo me dando sempre aquela força compartilha esse vídeo me segue também lá no instagram gente onde eu posto coisas que eu não posto aqui tá bom um beijo grande e até o próximo vídeo gente tchau tchau tchau